Necessidade básica do ser humano número 3 é a necessidade de significado ou reconhecimento. Essa necessidade, ela é muito encontrada principalmente nos homens, como eu disse no vídeo anterior. Por que nos homens? Mulheres. Se você que está me assistindo aqui é mulher, você precisa saber uma coisa. Os maridões, os namorados, nós homens, a gente gosta de ser reconhecido. Claro que a mulher também gosta, mas faz parte até da nossa ancestralidade. Ancestralidade, é isso aí? Falei certinho, Jimmy? É isso aí? Tá certo. Ou seja, os homens ancestrais, os neandertais, é os homens da caverna. Você lembra desse nome aí? Neandertal, de onde é que eu tirei isso, cara? É, é, australoptecos, lembra disso? Bom, vamos seguir aqui. Os homens das cavernas, eles eram os caçadores e as mulheres ficavam nas cavernas cuidando da família. Então, quando os homens voltavam, eles gostavam de ser reconhecidos, eles gostavam de sentir significância, significado. E isso perdura até hoje. Então, assim, nós homens, claro que as mulheres também, como eu disse, mas nós temos uma necessidade de reconhecimento. Muitos de nós fazemos o que fazemos para satisfazer uma ou mais das seis necessidades que eu estou te ensinando aqui. E a necessidade de significado é uma necessidade de sentir-se reconhecido, sentir-se importante. Se por acaso você está anotando aí, você pode colocar significado, reconhecimento ou sentir-se importante. Significa a mesma coisa. Muitas das coisas que nós fazemos, às vezes, não é nem por dinheiro, é por reconhecimento. A gente quer ser importante. A gente quer que a nossa esposa, que a nossa namorada, que a gente quer que a pessoa, a nossa mãe, o nosso pai, os nossos colaboradores, a gente quer escutar deles. Caramba, estou orgulhoso. Caramba, você é fogo, você é bom. Você é uma pessoa incrível. A gente gosta disso. Nós gostamos de reconhecimento, de elogio, é ou não é verdade. O Dale Carnegie, no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele fala muito sobre isso. Basicamente, o livro inteiro é sobre essa uma necessidade chamada significado ou reconhecimento. A pessoa, quando você está conversando com alguém, ela está mais interessada nela do que em você. Dito isso em outras palavras, ela está mil vezes mais interessada nela do que em você. Então, qual que é a grande sacada aqui? A sacada é você. Quando você quer satisfazer a necessidade de significado de alguém, mostra para essa pessoa o quanto ela é importante de verdade. E se você, mulher ou você, maridão, quer realmente ter um relacionamento verdadeiro, lembre-se de reconhecer, de elogiar aquilo que foi bem feito, aquilo que fez sentido para você, tanto a sua esposa quanto o seu marido. A necessidade de reconhecimento significado é uma necessidade básica de qualquer ser humano, de qualquer lugar desse planeta. Fazemos o que fazemos, porque para nós é importante sermos reconhecidos. Inclusive, as crianças também têm esse padrão. E isso é um padrão muito forte nos nossos filhos. Elogia um comportamento certeiro e você vai ver o seu filho querendo repetir aquele comportamento. A gente se vê, então, na necessidade de amanhã. A próxima necessidade, que é uma necessidade muito forte, adivinha em quem? Nas mulheres, você vai descobrir que necessidade eu estou falando. Então, até o vídeo de amanhã. Beijo no coração. Nos vemos lá. Tchau, pessoal.